Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu iria reagirar Zaraki vs Onohana, Bleach, só pode existir um, da Dia junto do Kai, se estou muito curioso. Não olhei Bleach, mas já escutei muitas músicas sobre a Onohana, nenhuma solo, mas acho que já vi ela em uma só música. É, acho que foi só em uma música assim, que foi na do WLO, sobre os Capitães Agotei 13, que foi inclusive a primeira vez que eu vi a Fanit e o Max cantando, né? Mais pra frente eu descobri que eles são irmãos, os cantores, né? Mas eu conhecia a Fanit naquela música, justamente ela interpreta o Onohana lá, né? Foi a primeira vez tanto que eu tive contato com a personagem e com a cantora, né? Naquela música do WLO. E assim, é uma personagem que acabou me chamando, certo, mas assim, um pouco de atenção, mas também nada demais. Mas recentemente eu descobri algumas coisas sobre ela e sobre essa Bankai, que me chamaram muito mais atenção, mas eu diria que eu fiquei bem decepcionado com o final que ela teve. Como eu falei, não olhei Bleach, escutei várias músicas, mas andei lendo coisas aí sobre o final dela, que basicamente, sim, posso ter entendido errado, posso ter alguma confusão de informação, né? Como eu falei, não olhei Bleach, só olhei umas coisas aí na internet como foi o fim dela. Acho que ela era alguém muito forte que, tipo, ela, acho que ela, acho que ela representava algo. Ou ela era, tinha assim, certa posição, algo do tipo, e o Zaraki substituiria ela, mas só poderia substituí-la se ele a matasse. Algo assim, sabe? Tipo, que ele meio que precisava superá-la, talvez, para substituí-la. Não sei, algo assim. Sei realmente muito por cima. Mas que eu, basicamente, vi muita gente reclamando na internet que ela era uma personagem extremamente poderosa, que foi jogada no lixo, praticamente. Foi o que eu vi falar na internet, né? O que eu achei até um tanto quanto bem desanimador, porque a Bankai dela, pelo pouco que eu li, me parece ser extremamente interessante. Uma Bankai como um ácido, algo que corrói tudo, até mesmo ela própria, né? É um algo, tipo, é um tipo de poder inesperado, poderoso e extremamente interessante. Eu fico muito curioso para saber de que modo ela usaria uma Bankai que se transforma, tipo, em ácido e que derrete até mesmo ela. E o que seria a cicatriz no peito dela? Que eu lembro naquela música do WL, quando a Fonetti entra cantando, ela fala sobre a cicatriz ainda doer. E que dá a entender que ela usa o cabelo para se esconder, até porque ela tem, tipo, uma trança aqui embaixo do pescoço, com o cabelo. Que eu, na primeira vez que eu vi, eu achei muito engraçado, sabe? Mas que ela fica, tipo, assim. Aí a cicatriz no peito dela é aqui, assim, fica escondida atrás do cabelo. E depois, acho que ela... Sei lá, imagina que ela deve voltar de cabelo solto por algum motivo. E imagina que ela tem esse tipo de cicatriz que talvez marque realmente a personagem de algum modo. Talvez até mesmo, assim, sei lá, interfira na batalha de algum modo, não sei. Mas deve ser, porque eu já vi algumas imagens dela de cabelo solto, onde a cicatriz aparece. Porque, como eu falei, dá a entender que ela realmente só usa uma trança no queixo, que eu acho bem estranho, para esconder a cicatriz, né? Mas não sei muito sobre a personagem, mas estou curioso. Porque eu já escutei uma música sobre o Zaraki, sei que ele é um personagem bem forte. Mas o meu maior interesse nessa música é mesmo pela Onohana. Eu gostaria mais de conhecê-la, de entender mais sobre a personagem e sobre sua Bankai. Porque ela realmente parece ser o tipo de personagem, tipo... Deixa eu pensar... Tipo a Tsunade de Naruto, ou tipo a Meiterumi de Naruto. Aquelas personagens que a gente sempre tem aquela noção que elas são extremamente poderosas, que elas têm habilidades interessantes e que naturalmente acabaram ficando de lado, né? Mas que ainda assim são personagens que, sabe, chamam a atenção. Justamente porque desde o início elas são colocadas como poderosas e elas realmente têm habilidades que fazem aquele Ju, sabe? É o porquê elas são poderosas. Outros que eu poderia citar seria Yuki Tsukumo, de Jujutsu Kaisen. Por mais que ela tenha morrido ou servido mais de escada pro Kenjaku, ainda assim a habilidade dela literalmente virou um buraco negro. Ela é bem forte, né? Ela já entrou com essa ideia de ser forte, justamente com uma habilidade extremamente poderosa. Quem mais? Ah, não lembro agora, assim, de cabeça. Mas eu gosto muito, sim, dessas ideias, sabe? De já ter uma personagem que já entre como sendo extremamente poderosa. Essas habilidades façam Ju, realmente, ao que ela acaba representando pros outros personagens. Por isso que eu tenho muito interesse na Onohana, porque personagens assim acabam me chamando mais de atenção. Não digo personagem de modo geral, e sim especificamente personagens femininas, porque normalmente isso é, tipo, extremamente comum para personagens masculinos. Agora, personagens femininas normalmente são deixadas geladas. Ou elas têm aquela habilidade forte, mas também não são tão fortes. Ou se elas participam de determinado grupo, normalmente são as mais tracas, sabe? Então, eu gosto muito dessa ideia de quando é uma personagem feminina, que ela tenha sempre aquela ideia, assim, de que ela é uma personagem realmente muito forte. De que ela tem habilidades interessantes e que realmente seja forte. E, infelizmente, normalmente são só descartadas. Tsunade, Mei, Yuki. E, pelo jeito, a Onohana também seguiu o mesmo caminho, infelizmente, né? Mas vamos ver. Sou realmente muito curioso. É até demais isso nisso, né? Mas, sabe o quê? Veremos, então. Ah, outro ponto, só rapidinho, né? Que vai ser muito interessante ver o Kaito interpretar o Zaraki. Porque ele lançou recentemente uma música muito boa, por sinal, sobre o Zaraki. Então, vai ser uma imersão boa. Sabe? Ver um cantor interpretando o mesmo personagem de outro momento. Enfim, veremos, então, em 3, 2, 1, e... Já! Ah, acho que eu entendi. Tá, acho que eu já entendi o contexto da luta dele. Aqui, esse é um bom lugar pra testar seu poder. Você pode usá-lo, rir, livremente em mim. É um lugar pra sentir grandioso. Até parar alguém rir com você. Tô animando e se já tamo aqui. Se importa, eu lutar com todo o poder. Eu vou lutar de vulgar. A alegria, tô nesse estado. Você tá falando demais. Confira quando você tá calado. Toda vez se separa. A chica dentro do meu peito. Ok, pelo modo como a Dia canta, dá muito a entender que a personagem esteja bem calma. E eu só rir se eu for morrer sem nunca ter te derrotado. Tô tão feliz por poder lutar livremente. Eu não preciso segurar contra o meu avanete. Mas eu imaginava que usaria algo assim. Algo tão baixo apenas pra me ferir. O que? Era um fato? Pois quem paga os presentes, pois ao final não vai viver. Criança e sanitaria. Com quem vai te rir ou vencer. Sabe aqui, com a da morona. O passado, o ponto e o futuro. O rei sangue derrama. O postarão, o rei seu, o fogo. Esse combate fará todos serem quem temer. Hum, ok. Eu acho que eu tô começando a entender mais. Não ouça a ti, mirar o inimigo em batalha. Será que eu não irei te matar? Eu só vou te deixar perto da morte. E ao mesmo tempo de curar. Porque é assim que você fica mais forte. E que demora milhares de vezes. Vou te matar, te curar, só pra sair. Minasuki. O que foi Zaraki? Por que você não me acompanha? Já se perguntam por que você nem tá perto de ganhar. Por que perdeu pro Itico? Por que mal ganhou do Noitra? Por que você se suprime então? Quebra a corrente agora. Isso tá ficando legal, que alegria. Eu quero mais. Doienta todo o meu corpo. Eu quero ver do que é gambá. Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi esse combate. Então lute a sério porque isso é. Uma luta de verdade. Hum, ok. Agora eu quero lutar, mas ainda não chegou a sua hora. Até o Zaraki Kenpachi. Por esse dia. Você foi o único homem do mundo que me trouxe alegria. Temporado. Eu vou fazer o meu corpo. Nossa, ela tava literalmente derretendo. Eu me alegro a porra. Finalmente esse título saiu das minhas mãos. E eu entrego a você. Eu não posso acreditar. Zaraki Kenpachi é um prazer te conhecer. Onde? Quem é você? Onde você tá? Então finalmente você conseguiu me ver. Eu sempre estive com você. Mas você me afastava em cada combate. Mas agora eu consigo te dizer. Qual é seu nome? Eu me chamo no Zaraki. Ah, a Bankai dele. Não era? Hum. Ok, é que é o Hiro cantando o refrão? Não parece ser ele, mas... Sei lá, parece tanto coisa diferente. Ok, eu gosto bastante dessa música. Acho que eu podia entender melhor o contexto do conflito dos dois personagens. Eu gostaria muito de confirmar que aqui canta o refrão. Me parece ser a voz do Hiro, porém não tenho certeza. Sei que a Anik entra interpretando a Bankai dele. Deixa eu só ver aqui. Entre o refrão. Ah, pela LBK. Ah, eu sabia que... Assim, me parecia em alguns momentos a voz do Hiro. Mas tava achando muito diferente pra ser ele. Mas eu até cogitei que fosse. Porque eu odia que é até um tanto quanto bem comum até. Ver o Hiro participando de Moscas da Dia. Então cogitei que talvez fosse ele, né? Por mais que eu tava achando realmente muito estranho, né? Tanto que eu não comentei primeiro. Normalmente assim que um cantor começa eu já falo. Ah, é a voz de tal. Mas eu não comentei assim na hora. Porque me parecia muito diferente mesmo da voz do Hiro. Quer dizer. Parecia assim, de certo modo similar. Parecia como se eu conseguisse imaginar o Hiro cantando. Mas eu achava assim... Relativamente bem diferente, né? Mas enfim. Acho que eu podia entender melhor o contexto. O... Yamamoto morreu. E precisa basicamente de um novo líder ali do Seraitei. E seria o Zaraki. Só que assim... O nome dele não era o Zaraki Kenpachi. E... Eles falam ali que tipo... A Onohana seria a primeira Kenpachi. Então imagino que Kenpachi não seja necessariamente sobrenome dele. Sim. Um tipo de título. Não, mas calma. Parece que não faz sentido. Por que que eles não poderiam então ter teoricamente o mesmo título? Se ela seria também a primeira Kenpachi. E ele era um Kenpachi. E ele assumiria ali o Seraitei. Hum... Não sei. Parece que eu... Acho que falta algum ponto pra realmente fazer sentido de fato. Mas de qualquer modo... Eu até comentei lá no início do vídeo que eu achava que seria mais um tipo de luta onde o Zaraki só poderia vencer sem se ele a superasse. E basicamente foi isso que a gente vê aqui. Porque na parte da Onohana... Diz que ela o... Assim, que ela o machucaria e o curaria. O que dá a entender que seja um modo de realmente tipo... Fazer ele lutar até que ele a superasse definitivamente. Que eu imagino que... Ah, superando o que ele acaba... Descobrindo? Descobrindo não. Despertando, talvez seja a palavra certa. A sua Bankai. Que inclusive foi a Ani que interpretou ali a Nosarashi. Um dia me falaram nos comentários sobre... Mas não consigo se lembrar exatamente. Sobre essa questão da Bankai dele. Se eu não me engano ele tinha dado o nome assim... De quem ele mais admirava. Algo do tipo. E eu até tinha ficado muito confuso. Porque eu achei que fosse a Onohana. Eu li em algum lugar que eu acho... Algo que me fez achar que era a Onohana. Até porque ele traz ali que... Ele... Quando ele era criança e tal. Tudo que ele via pela frente ele matava. Mas quando apareceu ela ele sentiu medo. Né? Quando ele a viu. Acho que... Sei lá. Talvez por isso que eu achei que talvez fosse ela. Só se... Como Kenpachi é um título. Supondo, né? Minha teoria. Só se... Como Kenpachi é um título. Talvez o nome dela fosse... Sei lá. O Onohana Nosarashi? Talvez? Não sei. Vou até jogar aqui no Google. Nome completo da Onohana. Porque eu não acho que seja Kenpachi. E também acho muito difícil. De ser... Ahn... Nosarashi. Então veremos, né? Da... Onohana. Ok. Escrevi errado. Onohana. Pronto. Vamos ver. Hum... Não. O nome dela é Hetsu Urohana. Hum... Ah, não. Ah, tá. O negócio... O que eu joguei aqui... Já me deu tipo um... Acho que um breve resuminho assim sobre ela, né? Hetsu Urohana é a capitã da 4ª divisão da Kodei-3. Especializado em curar feridos. Hum... Então, pelo jeito, a bancária dela que derrete as coisas fosse tipo o trunfo dela. Hum... Sua tenente é a Isuane Kotetsu. Ela é uma das 3 capitãs originais que fundaram as 3 divisões, né? Porque era conhecida como Kenpachi Uchiru. Hum... O Onohana, Shinigami que dominou... Ah, não. Kenpachi Uchiru e Onohana. Seria tipo todo nome dela, né? A Shinigami que dominou mais de 8 mil estilos de luta. Hum... Nossa, tô imaginando que ela deve ser bem forte mesmo. Considerando que ela consegue curar e também literalmente derreter. Entender que ela morreu se desfazendo. Enfim. Mas se o nome dela é Hetsur Onohana, por que ela teria o título Kenpachi, não sei o que, a gente já não lembrou mais, do Onohana? Não sei. Algum ponto, assim, sobre essa questão dessa palavra em específico Kenpachi que não tá fazendo sentido. Vou jogar agora no Google o nome do Zarate. Do Zarate. Zarate? Zarate. Ai, por um segundo eu esqueci como é que era o outro personagem, né? Ah, deixa eu ver. Nome completo do Zarate. Não, aqui no Google diz que é Zarate Kenpachi. Então, mas por que ela se chamava Kenpachi se o nome dela é outra? Hoje eu vou dormir com essa dúvida se não me explicarem. É porque, acho que assim, se tiver essa explicação vai fazer tudo muito mais sentido o porquê dessa luta. Mas enfim, não muda o fato de que ela usava ali sua habilidade para curá-lo e depois atacá-lo em seguida. Dando realmente entender que o objetivo fosse ele a superar. Para que assim ele pudesse triunfar ali como capitão mesmo do Sereite. E dá a entender assim que ele, talvez inicialmente, ele não estava se superando. Porque ele não, ele meio que se prendia muito, ele se segurava muito. A gente já viu isso em outras músicas, né? Sobre ele se segurar para a luta poder durar mais. E dá a entender que isso aconteceu de certo modo com ela, nesse confronto com ela também. Mas imagino que não fisicamente necessariamente. Imagino que possivelmente era uma questão mais psicológica. Desde acabar se segurando, sabe? Os cachorrozinhos estão latindo. Não vou cortar. Vou tentar ser mais breve. Enfim. Então ele acaba por derrotar ela. Depois de um longo confronto. Mas ele não queria ali que ela morresse, né? Dá a entender que quando ele realmente tira essa espécie de trava psicológica, por assim dizer. E consegue realmente utilizar seu poder e tirar vantagem. Ele acaba realmente se divertindo ali com aquela luta. Que é uma coisa que a gente já viu em outras músicas. Que era o que ele queria. Que ele se segurava para que a luta durasse mais. Para que a diversão dele pudesse ir além. Entende? E no fim ele basicamente não quer que ela morra. Mas logo depois da morte dela. Ele escuta sua Bankai Nozarashi chamá-lo. E é basicamente isso. Acho que foi uma luta bem mais rápida, sabe? Mas ainda assim, uma música que ficou muito legal. Ainda mais naquele momento. Onde ele não lembra sim o que ele fala. Mas que entra a Dia ali interpretando a Onohana. Um pouquinho antes da morte dela. Mas onde ela entra ali cantando. De uma forma assim mais agressiva. Não diria assim exatamente mais agressiva. Só que talvez com mais presença. Porque eu até comentei antes. Que eu achava que a Onohana era uma personagem que. Talvez fosse bem calma. Porque o modo como a Dia cantava. Dá a entender que ela fosse aquele tipo de personagem que fala assim. Calminho, sempre no mesmo tom. Sem muitas expressões, nem nada. Imagino que na luta também tenha sido isso. Até ela finalmente, né? Ter assim aquela presença maior ali na luta. Talvez demonstrar seus sentimentos. Sei lá. Não sei. Só teorias, né? Mas eu gostei muito dessa música. Ela vai pra vez de músicas favoritas. Então enfim. O vídeo foi esse. Link do vídeo original vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.